Olá, trago boas notícias para aposentados e pensionistas do INSS. Antes disso, se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Os aposentados e pensionistas ou cadastrados no benefício de prestação contínua BPC do Instituto Nacional do Segurado Social INSS poderão receber ainda este ano uma quantia de R$ 2.000 este ano 2020, proposta por Jefferson Brandão Leone, avançou para a Comissão de Direitos Humanos. O texto do pagamento do abono extra no valor de R$ 2.000 foi registrado no dia 19 de junho e já acolheu mais de 26 mil assinaturas online a favor da sua implantação. Agora, o documento foi recepcionado pelo senador Paulo Paim para análise e apreciação. É isso aí, já se inscreva-se no nosso canal, você não pode perder nenhuma notificação. De acordo com o texto, a proposta visa implementar o pagamento de um abono extra no valor de R$ 2.000 aos aposentados e pensionistas e inscritos no BPC do INSS durante o estado de calamidade pública, previsto até dezembro. O documento prevê pagamentos para os segurados que ganham até 3 salários mínimos. a nova proposta foi pensada com o objetivo de ser mais uma ferramenta no combate à pandemia do novo coronavírus. Além disso, foi pensada por ser extremamente importante aos beneficiários do INSS. Esse é o vídeo que eu trago para vocês, se gostou do vídeo, se inscreva-se, deixe o like, comente e não perca nenhum conteúdo. se inscreve e a notificação se Obrigado.